Do frio, né? Pra esquentar meus filhos, principalmente, né? Quando a LBP chamar, diga-se. Olá, amigo da TV Transamérica. Boa noite. Estamos com mais um programa Verdade e Expressão. Então, lembrando que estamos ao vivo pelo canal 59 UHF e também pelo nosso Facebook da TV Transamérica, o Facebook da página Verdade e Expressão e também no www.verdadeexpressão.com.br. Tá ali o WhatsApp pra você. Caso você tenha alguma pergunta, pode passar um WhatsApp pra gente no 996133677 ou então mandar seus comentários na timeline no Facebook da TV Transamérica ou do Verdade e Expressão. Lembrando que esse programa vai lá toda segunda-feira, às 19h30, com reprise, à sexta-feira, às 18h. Hoje o nosso entrevistado é o diretor legislativo da Assembleia Legislativa do Paraná, doutor Diliardi Prud-Alessi. Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite, doutor Rafael. Agradeço à TV Transamérica. Agradeço a você, doutor Rafael, pelo espaço cedido pra que a gente possa falar um pouquinho sobre a Assembleia Legislativa. Doutor Diliardi, antes da gente entrar propriamente nas funções da Assembleia, falar um pouco sobre a Escola Legislativa, eu gostaria que você falasse um pouco da sua carreira jurídica, o que o fez chegar até a Assembleia Legislativa. Eu, enquanto estava ainda na faculdade, a Assembleia Legislativa fez um programa de estágio, tinha uma prova pra se fazer, pra estagiar na Comissão de Constituição e Justiça. Enquanto eu ainda estava na faculdade, fiz a prova, acabei passando, e entrei na carreira da Assembleia Legislativa ainda em 2008, quando eu fazia a faculdade de Direito. Depois eu acabei saindo, fiquei apenas 4, 5 meses trabalhando na Assembleia, saí, fui pra iniciativa privada, trabalhei na Ernest Young, montei meu próprio escritório, e depois lá em 2011 eu fui convidado a voltar pra trabalhar na liderança do governo com o deputado Traiano, que então em 2011 ainda era líder do governo. Aí eu trabalhei na assessoria jurídica da liderança e em 2015 eu fui convidado pra diretoria legislativa da Assembleia e tô nessa função desde 2015, acumulando com as funções de diretor da Escola do Legislativo. Essa função que você exerce hoje na Assembleia, como que é feita a escolha? A escolha é feita pela Comissão Executiva da Assembleia, que é composta hoje pelo deputado Traiano, que é presidente, o deputado Plauto Miró, que é primeiro secretário, e o deputado Jonas Guimarães, que é segundo secretário. A nomeação é feita por eles, de todos os diretores, tem algumas diretorias lá na Assembleia Legislativa, e são eles que escolhem os seus diretores lá na Assembleia. E a diretoria legislativa cuida do processo legislativo, da tramitação das proposições, das comissões, e a Escola do Legislativo cuida dos eventos aí que a gente disponibiliza pro cidadão e também pros servidores da Assembleia de qualificação. E por que você escolheu seguir essa carreira dentro da Assembleia? Quando eu fiz a prova de estágio, eu conheci alguns assessores que trabalhavam na Assembleia Legislativa, eu fiquei sabendo por eles que ia ter essa prova de estágio. Acabei entrando e quando eu entrei, acabei me apaixonando pelo Poder Legislativo. Eu vim ter uma carreira muito interessante. O processo de produção de leis é uma coisa que se vê pouco na faculdade de Direito, na universidade, mas é um tema de extrema importância e eu acabei me apaixonando pela Assembleia, pelo Poder Legislativo, por trabalhar, a gente trabalha muito com Direito Constitucional, Direito Administrativo, e aí acabei focando, tentando voltar pra Assembleia, estudando pra isso, e com o convite o trabalho foi acontecendo. Assim a gente tá seguindo a carreira lá na Assembleia. Antes da gente falar um pouco do processo legislativo, gostaria que você explicasse como que funciona a eleição da mesa executiva, quem compõe a mesa executiva, se pudesse fazer uma breve abordagem. Temos vereadores de vários municípios assistindo a gente, até prefeitos, gostaria que você explicasse isso. A mesa executiva da Assembleia é composta pelo presidente, por três vice-presidentes e por cinco secretários. Hoje, a comissão executiva, que são os principais cargos, é composto pelo deputado Ademar Traiano como presidente, o deputado Plauto Miró, que é o primeiro secretário, e o deputado Jonas Guimarães, que é o segundo secretário. Como eu disse, ainda temos três vice-presidentes e são cinco secretários no total. A eleição é feita, é uma candidatura de toda a chapa, a chapa se elege completa, completa, não tem candidatura avulsa só para presidente ou só para primeiro secretário. É uma candidatura completa para todos os membros, é votado já no início da legislatura, e tem a duração, a chapa tem a duração de dois anos, e aí recentemente foi também reeleito o deputado Traiano como presidente, e teve algumas mudanças nos demais membros da mesa executiva, mas também foi votado a reeleição, essa reeleição, essa votação, para essa nova chapa que está atuando agora no período de 2017 até 2018. Então, no caso é vedado, no caso é proibido, por exemplo, eu quero ser presidente e eu sair candidato a presidente sozinho, sem uma chapa completa? É, na Assembleia Legislativa é vedado, você não consegue ter a candidatura avulsa. Candidatura só para presidente, só para primeiro secretário, só para segundo secretário, não existe. Tem que montar uma chapa inteira, integral, para que você possa registrar a sua candidatura e poder concorrer no processo de eleição. Gostaria que você falasse um pouco das comissões, como que funcionam as comissões, quantas comissões nós temos, o que faz uma comissão? Poderia falar um pouquinho? Sim, nós temos as comissões, na Assembleia Legislativa existem as comissões permanentes, número de 27 comissões permanentes e as comissões temporárias. Aí entra as comissões especiais e as famosas CPIs. As comissões permanentes, as principais atribuições delas é o trâmite dos projetos de lei. Por exemplo, se nós temos um projeto de lei que trata sobre saúde, o projeto de lei vai passar primeiro sempre pela comissão de Constituição e Justiça, que analisa a constitucionalidade e legalidade. Se ele gerar custos, vai passar pela comissão de Finanças e Tributação e aí vai passar pela comissão de saúde. São as comissões temáticas, as comissões que tratam dos temas específicos. Temos, por exemplo, comissão de Educação, comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicação, comissão de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Essas comissões, cada uma delas tem os seus presidentes. Quando é tramitado o projeto de lei para as comissões, o presidente nomeia um relator, que dá um parecer, fala sobre o projeto, podem ser apresentadas emendas e as comissões fazem o trabalho de projetos de lei. Além da tramitação dos projetos de lei e dos pareceres sobre cada um dos projetos de lei apresentados, nós também temos outras funções das comissões. Elas podem fazer audiências públicas, as prestações de contas, convocar secretários de Estado para que prestem esclarecimentos, aí entra a função da fiscalização das comissões e também fazem audiências públicas sobre seus temas, tratam de diversos temas, nas comissões. Importante dizer que as comissões, em geral, tem sete membros, salvo a Comissão de Constituição e Justiça, que tem 13, dada a importância e para se permitir que todos os partidos tenham representação na CCJ, pela sua importância, tem 13 membros, tem um pouco mais membros da CCJ, e ainda tem a Comissão Executiva, que são aqueles três membros que eu te falei, o presidente, o primeiro secretário e o segundo secretário. Aprofundando melhor esse tema, a gente vê alguns deputados aí que já estão há 10 anos, por exemplo, na Comissão A, outro há 10 anos na Comissão B, como que isso acontece? É porque não tem disputa na seleção? Como que funciona isso? Na verdade, acho que o principal motivo para que alguns deputados tenham vários mandatos nas suas comissões é pela sua especialidade, pela sua atuação. O deputado que atua muito na área de saúde, evidentemente vai querer participar da Comissão de Saúde. O deputado mais voltado para a Segurança Pública vai querer participar da Comissão de Segurança Pública. E assim vai sucessivamente. Cada deputado tem os seus objetivos maiores, cada deputado tem as suas especialidades, e é nesse sentido que vai, que são escolhidos os presidentes. Também a experiência, às vezes, é importante para tratar dos temas de cada comissão. A gente já vai falar um pouco mais de comissão, mas eu acho que falando um pouco do processo legislativo, vai aparecer algumas questões sobre a comissão. Projeto de lei ordinária. Vamos pegar primeiro o mais simples. Como que funciona? Por exemplo, eu, deputado, tenho um projeto, como que eu devo proceder? O projeto de lei ordinária, a grande maioria dos projetos que tramitam na Assembleia Legislativa são os projetos de lei ordinária. Ele começa com a apresentação. Quem que pode apresentar essa fase de iniciativa? O deputado estadual, o procurador-geral de Justiça pelo Ministério Público, o presidente do Tribunal de Justiça pelo Tribunal de Justiça, o governador do Estado. Na Assembleia do Paraná, há o entendimento de que a Defensoria também pode apresentar projetos de lei, a Defensoria Pública do Estado, claro que voltada às suas funções. E também existe a previsão da iniciativa popular. O projeto é protocolado em plenário, segue para a diretoria legislativa. A diretoria legislativa autua, coloca uma capa, digitaliza para dar transparência para o cidadão. Então, o cidadão que quiser acompanhar, que quiser visualizar, que quer saber o trâmite de um projeto de lei, basta entrar no site da Assembleia Legislativa. Tudo está digitalizado, todos os trâmites são feitos lá na diretoria legislativa. E aí ele é encaminhado, primeiramente, para as comissões. A primeira comissão, geralmente, é a Comissão de Constituição e Justiça, que vai analisar se o projeto é constitucional, legal, se ele está de acordo com a Constituição e com as leis. E também analisa a técnica legislativa. Se a CCJ aprovar o projeto, se o parecer for favorável, aí ele segue para as demais comissões. A CCJ, dada a importância, é a única comissão que, se dado o parecer contrário, o projeto é arquivado. Se a Comissão de Constituição e Justiça entende que o projeto é inconstitucional, o projeto de lei é arquivado. As demais comissões, parecer não é terminativo. Passou pelo CCJ, segue para as demais comissões. Como eu falei, dependendo do tema de cada projeto, vai ser distribuído para essas comissões. Quem distribui é a própria diretoria legislativa. Só esclarecendo, projeto de lei ordinária, quais assuntos, Paulo? Qual que é a competência da lei ordinária? Só para o nosso amigo telespectador entender melhor. É uma competência residual. Porque aí nós temos, o que pode projeto de lei complementar? Quando a Constituição estadual, no nosso caso, na Assembleia Legislativa, claro que no Congresso Federal, aí seria a Constituição Federal que vai tratar. Por exemplo, a Constituição diz, lei complementar vai tratar sobre a organização do Tribunal de Justiça. Então, é lei complementar. Fora dessas competências que estão expressas na Constituição, aí vale a lei ordinária. Por exemplo, direito civil, direito do consumidor, direito ambiental, tudo isso é por lei ordinária. As leis complementares, elas são diferentes, são essas que têm competência expressa na Constituição, geralmente tratam da administração pública dos órgãos. Lei complementar, por exemplo, é a que trata sobre a organização da defensoria pública estadual. Então, nós temos uma lei complementar que trata sobre o tema. E aí, para as leis ordinárias, é a competência que não está dentro da lei complementar ou dos projetos de resolução e de decreto, que também são diferentes. Resolução e decreto, adiantando, são normas que tratam sobre temas de competência privativa da Assembleia. Aí vai falar sobre coisas menores. Por exemplo, o regimento interno da Assembleia Legislativa é uma resolução, a nomeação de conselheiro do Tribunal de Contas, são coisas mais internas da Assembleia Legislativa que aí vão ser tratadas. E o restante, o grosso, as leis que mais atuam na nossa realidade, são as leis ordinárias. Então, a lei ordinária é para isso. E, continuando com relação ao trâmite do projeto de lei ordinária, depois das comissões, é encaminhado para o plenário da Assembleia Legislativa, onde aí, sim, todos os 54 deputados estaduais podem discutir e votar o projeto, também apresentar suas emendas. Se aprovado no plenário, em primeira e em segunda discussão, se tiver emenda, tem a terceira discussão, mas sem emenda, tem a primeira e a segunda discussão, é votada a redação final, em seguida, e é encaminhado para o governador, e o governador pode sancionar, virar lei ou vetar, não virar lei. Se ele vetar, ele encaminha essas razões de veto para a Assembleia Legislativa e, mais uma vez, os deputados vão analisar, aí vão analisar as razões de veto do governador. Concordou com o governador? O governador tem razão, as razões que ele expôs para não publicar no Diário Oficial essa lei e ela não estar valendo. Se concorda com as razões do governador, os deputados podem manter o veto. Se eles não concordarem, eles rejeitam o veto e aí a Assembleia dá a palavra final e é publicada em Diário Oficial e a lei passa a valer. Vamos falar de um caso concreto aqui, que é aquele que eu havia mencionado antes de a gente entrar no ar. O geógrafo Sérgio Leite, ele está falando aqui do projeto de lei 38-2016, que os deputados aprovaram, que inclui os geógrafos na lista de profissionais que podem prestar serviço como responsável técnico ambiental a empresas potencialmente poluidoras. Foi um projeto do deputado Rasca Rodrigues e da deputada Maria Vitória, ele menciona aqui, disse que passou em todas as comissões e daí agora ele pergunta aí qual que é o prazo para o... Foi dia 11 de abril, que ele falou que foi aprovado no plenário. Ele pergunta qual que é o prazo para o governador homologar, sancionar ou não essa lei. Tá, é Sérgio Leite, né? Sérgio Leite, o geógrafo Sérgio Leite. Então, Sérgio Leite, obrigado pela sua pergunta. Espero que a minha memória não esteja falhando, mas, salvo engano, esse projeto inclusive já foi dada a decisão pelo governador pelo veto. O governador, é bom que se diga, depois de aprovado pela Assembleia Legislativa, o projeto segue para o governador e depois do recebimento do governador, ele tem 15 dias úteis para sancionar ou vetar. Esse projeto, salvo engano, foi vetado e ele foi encaminhado para a Assembleia de volta e aí a Assembleia tem 45 dias para analisar esse veto, para mantê-lo ou rejeitá-lo. Lembrando que veto pode ser por dois motivos, ou por inconstitucionalidade, ou seja, o governador entendeu que apesar de todo o trâmite na Assembleia, apesar do parecer da CCJ, o projeto é inconstitucional. E aí ele veta pela inconstitucionalidade, ou pela contrariedade ao interesse público. Geralmente, o governador, quando veta pela contrariedade ao interesse público, ele o faz com base nos fundamentos das secretarias de Estado específicas que tratam do tema. Salvo engano, esse projeto foi vetado pelo governador e está na Assembleia Legislativa para análise do veto, lembrando que o veto, para ser rejeitado, ele precisa da maioria absoluta dos votos. No caso, só para traduzir, então para passar essa lei tem que ter a maioria absoluta dos votos contra esse veto. Contra esse veto, perfeitamente. São 28 votos. A maioria absoluta é a metade mais um de todos os deputados estaduais, e não só dos que estão presentes na sessão. Que é o quórum exigido para passar uma lei ordinária também naquele trâmite anterior que você havia mencionado, ou qual que é o quórum? O projeto de lei ordinária é por maioria simples. A maioria simples. O projeto de lei ordinária é por maioria simples, ou seja, a metade mais um dos deputados que estão presentes em sessão. Que é diferente do quórum de projeto de lei complementar e de rejeição de veto. Veja que não é o quórum para veto, mas de rejeição, ele é o contrário, né? Para o veto, é o quórum para rejeição, se precisa pelo menos 28 votos, não. Não interessa quantos que tem lá na sessão, tem que ter no... Exatamente. Vamos imaginar que tem apenas 30 deputados estaduais na sessão. Vai ter que conseguir quase 100%, vai ter que conseguir os 28 votos, não. Da lei complementar, só repete qual que é o quórum necessário daí para... Projeto de lei complementar é a... Mesmo... Isso, é a maioria qualificada, metade mais um de todos os deputados. Sendo que nós temos 54 deputados estaduais lá na Assembleia Legislativa, esse quórum é de 28 deputados. Falar de mais uma questão, projeto de emenda constitucional, como que funciona essa tramitação? A PEC é uma tramitação diferenciada, também tem diferença com o quórum. Nós estivemos falando aqui que o projeto de lei ordinária e o projeto de lei complementar, ele se inicia lá na diretoria legislativa e vai tramitando pelas comissões, dependendo da área temática. O projeto de lei complementar, o trâmite é idêntico ao da ordinária, só a única diferença realmente com relação ao quórum. A proposta de emenda constitucional, ela só passa primeiramente pela CCJ e depois por uma comissão temporária específica para análise da PEC. E essa comissão temporária é composta por apenas cinco membros que analisam a PEC, a proposta, e podem fazer emendas a ela. Tramitou pela CCJ e pela comissão especial, já é encaminhado ao plenário. E o quórum de PEC é muito mais rigoroso. Ele é de três quintos. Aí está na Constituição Federal e na Constituição Estadual, a PEC precisa de pelo menos três quintos dos votos em pelo menos dois turnos de votação. Então a PEC tem uma tramitação diferenciada e a curiosidade é que não tem a fase de sanção ou veto do governador. A PEC não tem sanção ou veto do governador. Basta o Legislativo aprovar que a emenda constitucional já é, já passa a valer e já passa a alterar a Constituição. Veja que a dificuldade do quórum de três quintos, ela é... O três quintos é sobre o total dos deputados, não sobre os presentes na sessão. Perfeitamente. Três quintos do total dos deputados. Que salvo se a minha matemática aqui não estiver errada, são 33 votos. Que preciso de 33 votos? Sim. Então imagine um quórum que esteja com apenas 35 deputados. Há uma dificuldade maior. Mas a Assembleia Legislativa, nas ordens do dia, está com o quórum sempre bastante cheio. Então, mas há uma dificuldade. Por quê? Porque a Constituição Estadual é a principal norma que rege a administração estadual, que rege o Estado. Então tem que ter uma dificuldade, realmente. Tem que ser mais difícil para que essa norma, realmente, só seja alterada quando houver uma necessidade, um convencimento muito grande de boa parte dos deputados estaduais. Só para a gente esgotar essa matéria do processo legislativo, Iniciativa Popular, o que que precisa? Iniciativa Popular. O cidadão quer apresentar um projeto de lei diretamente para a Assembleia Legislativa? Pode. Não é fácil, não é uma situação simples, até porque também o projeto de lei, ele é de extrema importância. Então, existem alguns critérios que a Constituição Estadual exige. Para o projeto de lei estadual, na Assembleia Legislativa, é exigido a assinatura de pelo menos 1% do eleitorado de todo o Estado, dividido em pelo menos 50 municípios, com não menos de 1% dos eleitores de cada um desses municípios. Por que que tem essa regra final de dividir entre os municípios, mas exigir 1% pelo menos? Para que não seja apresentado um projeto de lei que seja de interesse, por exemplo, só de Curitiba, com interesse local, perfeitamente. É uma regra diferente, por exemplo, do projeto de lei federal. Nós temos aí alguns exemplos de leis federais que foram aprovadas por iniciativa popular. É o caso, por exemplo, da lei da ficha limpa, que é uma lei complementar, lei complementar 135 de 2010. É uma lei que é federal, não é no Estado, foi apresentada pelo cidadão diretamente. A regra para a lei federal é diferente. Aí é 1% do eleitorado nacional, não estadual, 1% do eleitorado nacional, dividido em pelo menos 5 estados, com não menos de, salvo engano também, 1% dos eleitores em cada um desses estados. Você estava falando da possibilidade do CCJ vetar a tramitação da lei, se tiver alguma inconstitucionalidade, alguma questão. É possível dele devolver para fazer alguma alteração? Hoje não existe a previsão de devolução. Mas o que é feito? O relator da CCJ, ou os integrantes, os demais integrantes da CCJ, se observam que o projeto de lei é inconstitucional, mas essa inconstitucionalidade pode ser sanada, pode ser alterada, com algumas alterações no projeto ele pode tramitar, tanto a diretoria legislativa, como os deputados da CCJ, muitas vezes vão atrás do deputado autor, diz, deputado, vamos fazer uma emenda, vamos mudar. Então, em vez de devolver ele arquivo, esse projeto apresenta um novo, ou é feito uma emenda na própria CCJ, para evitar a inconstitucionalidade. Sempre que possível, isso é feito. Perfeito. Em relação, última questão, em relação, chegou no plenário, o deputado apresenta, algum deputado apresenta uma emenda. Como que funciona isso daí? Volta para a comissão? Como que é daí? É, então assim, tanto nas comissões como no plenário, é possível apresentar emenda. A emenda de plenário, que é a sua pergunta, ela pode ser apresentada por qualquer deputado, mas ele precisa do apoiamento de pelo menos mais cinco deputados estaduais. Mais cinco tem que assinar junto com ele. Se apresentar a emenda em plenário, essa emenda volta só para a CCJ, para a discussão da constitucionalidade e legalidade da emenda. Porque pode acontecer de, às vezes a CCJ pode ter sanado a inconstitucionalidade e aí no plenário volta a colocar, ou até faz-se uma emenda que não tem nada a ver com a proposta original, pode acontecer. É muito raro, eu, sinceramente, não me recordo de casos assim, mas a emenda é enviada mais uma vez para a CCJ para que ela analise se aquela emenda vai ser aprovada ou rejeitada. E para a emenda vale a regra da CCJ, que ser rejeitado, o parecer dela é terminativo, dada a importância da CCJ. Terminativo, arquiva a emenda, continua o projeto. Se aprovado, continua o processo legislativo. Tem uma pergunta interessante que a Mauri Bonetti, ele pergunta o seguinte, acompanha quando posto as sessões da tribuna pela TV e vejo que quase sempre são os mesmos que falam na tribuna. Já é pré-definido ou é os deputados que não têm interesse em falar na tribuna? Explica como que é a situação de pedir a palavra, quem que pode falar na tribuna, como que funciona? Então vamos lá. No plenário nós temos alguns horários. Tem o pequeno expediente. O pequeno expediente é logo depois das regras burocráticas iniciais, que é a leitura dos expedientes que foram encaminhados para a Assembleia e a leitura da ata da sessão anterior para aprovação, começa o expediente. É aquele momento que você acompanha os deputados estaduais falando. O pequeno expediente são cinco oradores do máximo com cinco minutos de tempo. Aí passa para o grande expediente. O grande expediente são dois horários de 15 minutos. Depois do grande expediente, horário das lideranças. Aí é por partido ou por bloco partidário. E aí cada bloco partidário tem 10 minutos para falar. Então esse é o expediente. Por que muitas vezes alguns deputados falam mais do que outros? Pelo perfil do deputado. Tem deputado que prefere falar mais na tribuna. Outros deputados têm uma atuação maior nas comissões. Outros deputados, até por ocupar o cargo de líder da oposição ou líder do governo, acabam falando mais. Para se fazer a defesa ou para se fazer os questionamentos contra o governo, eles acabam usando. Alguns usam mais do que outros. Uns são mais atuantes em tribuna. Outros preferem fazer o trabalho mais legislativo, outros fiscalizatório. Então é questão de perfil de parlamentar. Cada parlamentar tem o seu perfil. Mas, por exemplo, eu sou deputado, não sou líder de governo, não sou líder de partido, nada. E se eu quero falar, como que eu faço? Basta se dirigir à mesa executiva. Não tenho anuência do meu partido, do meu bloco partidário. Como que eu faço para eu chegar lá? É possível? É possível. Aí se usa os demais horários. Se o líder partidário seu não lhe permite usar o horário da liderança do seu partido, você pode se inscrever no pequeno expediente, que é aquele horário de 5 minutos, ou no grande expediente, que é o horário de 15 minutos. É claro que... Tem uma fila. Tem uma fila. As inscrições são por ordem de chegada. Mas, raramente, raramente nós temos deputados que ficam sem falar. Como tem bastante possibilidade e, como geralmente os líderes partidários também são compreensivos e entendem, embora possa ter alguma disputa local, pessoal, entre os parlamentares, eles permitem a sua inscrição e raramente se tem deputados que ficam sem falar. Salvo algumas sessões que são mais importantes, que têm, por exemplo, um projeto de lei muito polêmico, aí uma sessão ou outra, às vezes, algum deputado acaba ficando sem espaço para falar. Mas aí ele ocupa o espaço na outra sessão e assim segue. A gente estava falando da questão do funcionamento da Assembleia e a gente vê algumas questões interessantes hoje na Assembleia, como, por exemplo, a Escola do Legislativo. Gostaria que você falasse um pouco da Escola do Legislativo. Verifiquei aqui que teve grandes nomes que já passaram por lá, que ela foi inaugurada ao final de 2015, nomes como Marçal Justem Filho, o ministro Luiz Edson Fachin, o ministro Francisco Rezek. Gostaria que você falasse para que serve a Escola do Legislativo, qual que é o objetivo dela. A Escola do Legislativo foi criada nessa gestão, com essa mesa executiva, com o deputado Ademar Luiz Traiano. A Escola do Legislativo existe em grande parte das Assembleias Estaduais. Na nossa, ela não estava funcionando, ela não estava fazendo eventos. E aí, tão logo se verificou essa situação, nos foi dada a atribuição de estruturar a Escola do Legislativo. A Escola do Legislativo, como você bem disse aí, doutor, ela já teve grandes nomes. Ela foi inaugurada com uma palestra do Marçal Justem Filho e já teve nomes como Luiz Edson Fachin, que é ministro do STF, hoje relator da Lava Jato. E o terceiro nome que o senhor falou foi do Francisco Rezek, que também foi ministro do STF, foi ministro também de Relações Exteriores. Então, são grandes nomes que trazem muita gente para a Assembleia Legislativa. Qual que é o objetivo da Assembleia? Primeiro, não se fala em Escola do Legislativo, em Escola de Governo, sem se falar em qualificação de servidor público. Até porque um servidor público bem instruído, um servidor público qualificado, um servidor público motivado, significa uma Assembleia Legislativa prestando um serviço melhor para a população. E, claro, que é outro grande interesse nosso, e isso é o foco do presidente Traiano, é a aproximação da Assembleia Legislativa com o cidadão. É o cidadão participando dos eventos da Assembleia, cidadão indo até a Assembleia Legislativa, tendo os contatos com os deputados, participando de eventos de qualificação. Então, esses grandes nomes são de extrema importância para trazer, para atrair mais pessoas, para que as pessoas conheçam a Assembleia, o trabalho do deputado. Também são efeitos de eventos para que se divulgue o que a Assembleia está fazendo. Aí entra a questão da transparência. Qual é a função de cada um dos gestores, de cada um daqueles que são escolhidos, que exercem mandato. Qual é a função do vereador? Qual é a função do deputado? Qual é a função do prefeito? Isso é de extrema importância, que o cidadão, principalmente o jovem, tenha acesso a essas informações para saber cobrar, para saber votar, para saber o que está acontecendo e participar ativamente da política. Então, a escola do Legislativo tem esse interesse. Nós já vamos falar aqui sobre a questão dos cursos e palestras e também da questão dos prefeitos e vereadores. Mas antes, vamos chamar as notícias da região metropolitana com a Isis Bardi Lourenço. Então, boa noite. Vamos falar agora sobre a Grande Curitiba. A integração entre as cidades da região metropolitana de Curitiba é o objetivo da 13ª Corrida de Revesamento das Nascentes do Iguaçu, assim como a 7ª Volta Ciclística das Nascentes, eventos esportivos que vão percorrer municípios da Grande Curitiba em 30 de junho. As provas serão realizadas pelo Provo Par, em parceria com as Secretarias Municipais do Urbanismo e Assuntos Metropolitanos e do Esporte, Lazer e Juventude. Elas reunirão cerca de 500 atletas para as 12 categorias de ciclismo e até 1.200 atletas para as 5 categorias de corrida. A data das inscrições ainda estão sendo definidas. Em Araucária, estão abertas as inscrições para a Corrida de Rua Desafio da Manuel Ribas Drogas Tofora. Os interessados podem participar da competição que ocorre até as 8 horas do dia 2 de julho. As inscrições ocorrem até o dia 27 de junho, ou até o limite de 1.000 atletas. O evento, que conta com provas de 3,5 km e 10 km, é uma realização da Prefeitura Municipal de Araucária, por meio da Guarda Municipal e da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, e conta com a coordenação técnica e estrutural da Elite Eventos. A corrida é parte das atividades previstas para a Semana de Prevenção ao uso indevido de drogas em Araucária. As inscrições ocorrem exclusivamente pelos sites www.eliteeventos.com ou www.tiquetagora.com.br Vamos a Serro Azul. A Prefeitura de Serro Azul cancelou a 52ª Festa da Laranja e a 24ª Epocan, 2017. A alegação é a instabilidade política e econômica do país. O total do custo do evento é de aproximadamente R$ 250 mil. E, além disso, a safra de laranja está com dificuldades de comercialização. Em Mandirituba, a Prefeitura, em parceria com a Prefeitura de Quintandinha, realizou na semana passada a construção da nova ponte na localidade de Cai de Baixo. Além da construção da nova ponte, que apresentou problemas, a Prefeitura de Mandirituba também está elevando o nível da estrada, que, segundo o relato dos moradores locais, esse problema de alagamento que trancava a rua já vem de anos, e pouco adiantaria arrumar a ponte e não dar uma solução para os alagamentos frequentes. Agora, em Colombo, a segunda gincana esportiva, que envolve os idosos dos centros de convivência, teve início na tarde da última terça-feira, dia 30, e lotou o ginásio Leandro Alberti, no Guaraituba. Na programação, estão previstos encontros durante os meses de junho a novembro, onde será realizada a grande final da competição no ginásio Gilmar Pavim, no Parque Municipal da Uva. As atividades realizadas foram chute-a-gol, arremesso, boliche, dominó, jogos nos sentidos de quebra-cabeça. São modalidades destinadas aos idosos. Já para as crianças e adolescentes, foram dadas danças e jogos. Essas foram as notícias com Pedro Lima. Agora vamos para o interior do Paraná, em Guaraqueçaba e Moreira Salles. Após o pleito de outubro de 2016 ter sido anulado em função das irregularidades das cidades do Paraná, Guaraqueçaba e Moreira Salles, o Tribunal Superior Eleitoral, TCE, convocou eleições suplementares para este domingo, dia 4 do 6. Em Guaraqueçaba, o candidato Ariad Júnior, do PMDB, recebeu 3.207 votos, ou seja, 56,42% dos votos válidos, sobre a candidata Lilian Ramos Narlok, do PSDB, que fez 2.477 votos, ou seja, 43%. E já em Moreira Salles, quem venceu foi o Rafael Bolacha, do PMDB, que obteve 4.409 votos, o que representa 56,43% dos votos válidos, sobre a candidata Magali Berti, do PDT, que recebeu 3.404 votos, ou seja, 43,57% dos votos válidos. As datas das posses ainda não estão definidas. Legal, obrigado, Isis. Continuando a nossa pauta aqui, a gente estava falando sobre os cursos e palestras, como que funciona a agenda da escola, como que é o critério para a seleção dos temas? A Escola do Legislativo, como você mesmo disse, foi inaugurada em setembro de 2015, e agora, neste ano, nós estamos com eventos a cada 15 dias. Estamos, pelo menos, com essa meta. Nem sempre a gente consegue fazer os eventos a cada 15 dias, mas estamos buscando fazer cursos, palestras, pelo menos a cada 15 dias, ter algum evento na Escola do Legislativo. Os eventos são abertos ao público e sempre gratuitos. Então, eu recomendo que você que está acompanhando essa entrevista, que acompanhe o nosso site da Escola do Legislativo, que sempre tem lá a divulgação de cursos, palestras, que são realizados lá na Assembleia Legislativa. Geralmente, utilizamos o espaço plenarinho, utilizamos o plenarinho para fazer. Tem bons eventos de qualidade e gratuitos, com certificado, e, para nós, é sempre motivo de muita satisfação, quando pessoas de fora vêm até a Assembleia Legislativa para acompanhar esses eventos. E a gente estava falando sobre a precariedade, até, é um objeto de pergunta aqui do Leonardo Rocha, cientista político da Federal. Ele fala aqui sobre o funcionamento dos legislativos municipais no Paraná, que a gente tem alguns municípios que é bem precário, tanto em matéria de estrutura, tanto em matéria de questão de conhecimento técnico mesmo, para a elaboração das legislações municipais. A Escola do Legislativo tem algum trabalho para auxiliar esses municípios aí? Primeiramente, eu vou mandar um abraço para o Leonardo Rocha, que é meu amigo. Obrigado pela pergunta, Leonardo. Realmente, as câmaras de vereadores, muitas delas, as do interior, tem uma estrutura que tem dificuldades. E a Assembleia Legislativa tem tentado, através da Escola do Legislativo, tem procurado melhorar essa situação, dando cursos, dando palestras específicas para vereadores, com parcerias com as câmaras, parcerias com as associações municipais, as associações das próprias câmaras de vereadores, para passar os conhecimentos de técnica legislativa, de processo legislativo, o que o vereador pode e o que ele não pode legislar. É importante o vereador saber. Então, nós fazemos eventos para esses vereadores, lá na escola, buscando qualificar, também mandamos alguns vídeos, algumas palestras para as câmaras de vereadores, para que elas possam passar. Acho que a Assembleia também tem essa função. Não é só a função de legislação, de fiscalização, tem a função de educação, a função de melhorar o trâmite, não só das leis municipais, das leis estaduais, mas também das municipais. Ajudar as câmaras, que às vezes é pequena, tem um orçamento reduzido, não pode ter um assessor jurídico de qualidade, não pode ter um advogado que fique 100% à disposição de cada um dos vereadores. Então, a escola legislativa tenta buscar, através de parcerias, através de eventos, qualificar os vereadores. Mas também temos uma atuação aí para prefeitos também. Já fizemos alguns eventos para prefeitos municipais. Um deles foi um evento de um dia inteiro, que só prefeitos ou gestores municipais, secretários municipais, foi um evento que também lotou. A gente falou sobre parcerias público-privadas em municípios. Então, muitas vezes, se tem dificuldade nos municípios de se estruturar uma PPP. O prefeito até tem interesse, mas não consegue. Então, esse foi um exemplo de evento que foi direcionado aos municípios. Em relação ao estudante, o acadêmico, qual que é o trabalho específico que vocês fazem? Essa ligação aí da Assembleia com a universidade? Dentro desse objetivo de qualificação e de aproximação do cidadão, para que o cidadão realmente interaja com a Assembleia, talvez um dos nossos focos principais é o estudante. Estudante universitário, o estudante de ensino médio. E dentro disso, nós temos uma série de programas dentro da Escola do Legislativo para beneficiar esses estudantes. Um deles é o Parlamento Universitário, que no ano passado nós fizemos, foi o primeiro Parlamento Universitário, fizemos em parceria com o Partido Democrático Universitário da Universidade Federal do Paraná. O pessoal também trabalhou muito, não só a Assembleia, como o pessoal lá da Federal, os próprios estudantes indo atrás. E foi um evento que teve uma repercussão muito boa, uma aprovação dos estudantes muito boa. O que é o Parlamento Universitário? É a simulação de estudantes universitários, como se fossem deputados estaduais. Com tudo, tudo o que a gente falou aqui. A gente falou sobre a eleição da mesa? Tem eleição da mesa. Articulação política para a eleição da mesa pelos universitários? Tem também. Trabalho nas comissões. Pareceres. Esse parecer da CCJ, de constitucionalidade e legalidade, muito importante para os alunos de direito. Os alunos de direito puderam fazer os pareceres da CCJ. Fazem os pareceres, elegem as comissões, escolhem os líderes partidários. As discussões em plenário também são simuladas. Todos esses expedientes que a gente falou no plenário, pequeno expediente, grande expediente, horário da liderança, os deputados universitários até têm que escolher seus partidos, seus blocos partidários. E aí também tem a eleição das comissões. Então, tudo é simulado. Para que o aluno entenda completamente como funciona o processo político, e o processo legislativo, entenda a função do deputado estadual. E até mesmo nós, né, doutor Rafael, que fizemos a faculdade de direito, até mesmo na faculdade de direito, o processo legislativo não é um tema que se trate de maneira aprofundada. E é de extrema importância, porque nós vamos operar a lei posteriormente, depois de formados. E quando é tratado, é o processo legislativo federal. O processo legislativo do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados Federais, e dos senadores, que aí é um processo diferente de elaboração de leis federais, aí é bicameral, é diferente do processo legislativo estadual. E o que nós fazemos com isso? Complementamos a formação dos alunos, e os alunos tiveram uma aprovação muito grande, todo mundo gostou muito, a imprensa também deu boa repercussão para esse projeto. São projetos que aproximam o cidadão da Assembleia, que aproximam o estudante universitário, e que passam a se interessar por política. Quantos não foram esses estudantes que agora estão tendo uma atividade mais, estão tendo comportamentos mais ativos na política, que estão buscando correr mais atrás, se interessando, sabendo onde que estão os projetos de lei, conhecendo a Assembleia, conhecendo cada um dos, o trabalho. Até muitos deles falaram assim, a gente tinha dúvida com relação a deputado de não fazer sessão plenária na quinta e na sexta. Mas eles perceberam que o trabalho do deputado não é só sessão plenária. Toda essa elaboração dos pareceres, articulação política, e uma coisa que infelizmente eles não conseguiram simular, a representação lá nos municípios. Porque isso é de extrema importância. Porque o deputado vá até o seu município, até a sua região, até o interior, até o seu bairro, quando é de uma cidade maior, e ouça a população. Então, depois de quarta-feira, quase todos os deputados que são do interior viajam para atender as suas bases, para atender, para saber da necessidade da população. E aí a avaliação dos deputados estaduais começa a ficar outra. Porque conhecendo o trabalho, conhecendo o que ele faz, o que ele pode fazer, conhecendo as competências legislativas sobre o que o deputado pode ou não legislar, esse aluno vai saber cobrar muito melhor o seu deputado, vai saber analisar as propostas durante a campanha eleitoral de maneira melhor. Então, o Parlamento Universitário foi um sucesso e nós já estamos programando o Parlamento Universitário de 2017, que vai ser o segundo. E se nós fizermos da primeira vez só com a federal, agora nós já estamos com várias instituições de ensino, já tem várias instituições que declararam interesse, cito aí a PUC, a UP, a Universidade Positiva, a Uni Curitiba, grandes universidades, universidades particulares e a Universidade Federal do Paraná vão participar do próximo Parlamento Universitário e a gente vai organizar, acho que vai ser ainda mais bacana. Porque aí os partidos vão ser divididos por universidades, vai ter uma disputa natural entre as universidades, que vai ser, acho que a gente vai conseguir ter um evento de qualidade ainda maior. Aliás, quem é estudante universitário e está acompanhando, siga lá o nosso site da Escola do Legislativo, entre lá no site da Assembleia, tem um link específico da Escola do Legislativo e acompanhe que em breve nós vamos ter novidades do Parlamento Universitário para você se inscrever. Ego, a gente, vamos falar um pouco sobre as inovações da Assembleia de 2011 para cá, ou 2011? Principalmente essas que estão citadas aí na nossa pauta são as de 2015 para cá. Mas a questão do Portal da Transparência foi uma grande inovação de um tempo aí, depois de fatos que nós tivemos aí, a partir da gestão do Rossoni, se não me engano, que teve... Isso, em 2011 o presidente era o Valdir Rossoni. E já foi implementado o Portal da Transparência. Como que funciona? Quem que alimenta o Portal da Transparência? Porque há uma confusão muito grande, percebe aí, nas administrações públicas municipais, quando tem algum erro no Portal da Transparência. Não, mas foi a empresa que a gente contratou, que errou o dado, não é a gente. Como que funciona isso daí? Você poderia esclarecer isso para a gente? O Portal da Transparência, ele é muito relevante para a Assembleia Legislativa, porque o cidadão acompanha e cobra e pede para a Assembleia Legislativa e tira suas dúvidas com base no que está lá. Tem lá a presença dos deputados em plenário, tem lá o resultado das votações, também se inclui aí na transparência o próprio processo legislativo, como eu falei, tudo é digitalizado, todos os pareceres das comissões, todas as votações é digitalizado, colocado lá no site, consulta pública. Como esse que a gente acabou de falar sobre a questão do geógrafo, da inclusão no geógrafo, está tudo disponível lá. Está tudo lá, disponível para o cidadão, é só consultar, ele pode ver todo o trâmite, pode ver lá sobre o veto, pode ver sobre o projeto, por onde passou, por onde não passou, quem votou favorável, quem não votou. E aí tem a transparência com relação à presença em plenário, o ressarcimento, os salários dos servidores, tudo está no Portal da Transparência. E isso é de fundamental importância, porque se o cidadão consegue a informação, é mais fácil dele cobrar, é mais fácil dele pedir, é mais fácil de nós aplicarmos mais medidas que possam beneficiar o povo do Paraná. Quem que alimenta esse portal aí? É a própria organização da Assembleia ou tem uma empresa? Como que funciona isso daí? É a própria organização da Assembleia. Não tem uma empresa terceirizada que faz? Não, não. Não é o Portal da Transparência da Assembleia. Você conhece nas prefeituras como funciona esse funcionamento? Não, não conheço, não conheço. Porque cada prefeitura deve ter o seu próprio procedimento. Talvez em algumas prefeituras pequenas a dificuldade seja com relação à falta de servidor, porque não é fácil. O Portal da Transparência precisa de um profissional de tecnologia de informação. Conheça bem o sistema. Precisa de um assessor jurídico que tenha conhecimento dessa área. Então, talvez as prefeituras tenham essa dificuldade. E eu realmente não conheço a situação, mas talvez seja isso o problema das prefeituras com relação ao Portal da Transparência. Outra questão interessante é a possibilidade de você assistir hoje ao vivo as sessões pela... Além da TV, tem sessões pela internet, no Facebook, no site. Gostaria que você falasse sobre isso. A grande importância dessa possibilidade para o cidadão que não pode ir até o local, no caso. É, aí a gente tem que fazer o registro aqui da diretora de comunicação, diretora Cátia Chagas. Competentíssima, tem feito, trabalha em todos esses projetos de interação com o cidadão, os projetos de transparência, tudo ela está, ela trabalha. E uma dessas ações que ela fez foi uma coisa inédita nas assembleias estaduais, que é não só transmitir pela TV Assembleia, todas as sessões plenárias, como também pelo Facebook da Assembleia Legislativa ao vivo. Então, é a transparência, é o cidadão podendo acompanhar lá do interior, lá de uma pequena cidade, lá da minha cidade, de Prudentópolis, pode acompanhar pela internet as sessões da Assembleia Legislativa, saber o que os deputados estaduais estão falando, o que eles estão debatendo, o que eles estão votando ao vivo. E só lembrando, qual que é o dia das sessões, qual o dia da semana que ocorrem as sessões e o horário para poder passar aí para o nosso... As sessões são na segunda, na terça e na quarta-feira, se iniciam às 14h30, e não, eles não têm um horário específico para terminar. Finalizando. Depende da quantidade de registro, de registro de deputados no expediente, depende da quantidade de itens para votar na ordem do dia. Às vezes tem um item muito polêmico, aí o debate é mais intenso. Então, depende, não tem hora para acabar, mas às 14h30 é o horário que se inicia as sessões plenárias. Também tem uma questão aqui interessante, que é possível o cidadão enviar perguntas pelo site destinadas a audiências públicas. Ele não precisa estar lá, pode encaminhar uma pergunta pelo site, seria isso no caso? Perfeitamente. Essa também é uma inovação recente que nós acabamos de implementar. O Regimento Interno Novo é um Regimento Interno que foi aprovado há pouquíssimo tempo, entrou em vigor neste ano, é um Regimento Novo que a Mesa Executiva trabalhou muito. Foi montada uma comissão especial, presidida pelo deputado Pedro Lupion e relatada pelo deputado pastor Edson Praksic, que fez um trabalho intenso para a reforma do Regimento Interno. Hoje nós temos um Regimento Moderno e o Regimento previu a possibilidade de envio de perguntas de você, cidadão, pelo site da Assembleia Legislativa para uma audiência pública que está ocorrendo na Assembleia. Então, você pode mandar a sua pergunta pelo site, é de fácil, você encontra fácil no site a forma de mandar a pergunta, você pode mandar a pergunta que vai ser enviada na audiência pública que pode ser respondida pelo especialista que foi convidado ou pelos deputados estaduais que estão participando. Sempre é lógico, as perguntas têm que ser dentro do tema da audiência pública e podem ser encaminhadas. Essa é uma inovação muito recente, iniciou esse ano e é mais uma atividade, uma ação da Assembleia Legislativa, da Mesa Executiva, que propõe essa interação do cidadão com o Parlamento Estadual. Também tem na TV Assembleia um programa, na Assembleia da Assembleia, um programa da escola, poderia explicar a programação da TV para a gente entender melhor? A televisão da Assembleia, ela tem uma programação extensa, não só transmite as sessões plenárias, como também transmite uma série de programas que de entrevista com o deputado ou de educação para a cidadania, entrevistas com integrantes do Ministério Público, com os palestrantes e dentro da programação tem o programa Escola do Legislativo, que eu apresento na TV Assembleia, onde nós fazemos entrevistas com os convidados da escola. Então, por exemplo, se foi um professor falar sobre português, depois eles sentam lá na TV Assembleia e também tem uma rápida conversa, uma entrevista falando sobre a sua palestra, sobre a sua carreira e também sobre os temas técnicos, também mais uma ação aí para passar mais informações para quem acompanha a TV. Tem uma última questão que a gente estava comentando em relação às matérias que hoje uma Assembleia de Estado pode tratar são muito restritas diante da competência que tem o Congresso Nacional. Eu gostaria que você falasse um pouco melhor sobre isso, que às vezes a gente culpa o nosso deputado estadual, que não fez tal projeto, que não encaminhou tal, mas de repente, além de não ser só essa a função dele, mas é que também ele está amarrado diante do que dispõe a nossa Constituição Federal. A nossa Constituição Federal, ela amarrou muito o trabalho do deputado estadual, principalmente na criação de novas leis. Porque como é que a Constituição Federal dividiu as competências entre os entes federativos, ou seja, entre a União fazendo leis federais, os estados fazendo leis estaduais e os municípios, por matéria. Então, e ela concentrou muito as matérias, é praticamente um estado unitário, porque quase todas as matérias estão nas competências exclusivas da União. Direito civil, comercial, processual, trânsito de transporte, processo penal, enfim, uma quantidade absurda de matérias que são de competência privativa da União. Só a lei federal pode tratar. E aí, para os municípios, sobraram as leis de interesse local, que é principalmente a lei de zoneamento urbano, a lei do lixo, a lei que trata sobre táxis, sobre o Uber, sobre sistemas de transporte. O IPTU. O IPTU também, os impostos municipais também estão lá. E para o estado, o que sobrou? Residual. O que não está na relação da União, ou o que não é interesse local, sobra para os estados. Mas é muito pouco que sobra. Nós temos pouquíssimas matérias para se legislar. E assim, muitas vezes, a lei federal, que deveria ser uma norma geral e complementada pelos estados, de norma geral não tem nada. É uma norma tão específica, tão detalhada, que sobra muito pouco para os estados. E por que isso é ruim? Porque as diferenças entre os estados, ainda mais no Brasil, um país continental, um país enorme, a diferença do... Por exemplo, a floresta amazônica não tem nada a ver com a floresta das araucárias. A economia do Piauí não tem nada a ver com a economia de São Paulo. O trânsito, o transporte é completamente diferente. O trânsito, o transporte no Paraná e no Pará. No Pará é diferente. Então, as leis são criadas sem se atentar para as especificidades de cada um dos estados. Penso que, se uma PEC fosse aprovada para alterar essas competências legislativas, nós teríamos leis de mais qualidade, leis mais direcionadas para a realidade de cada estado. e nós teríamos ganho até para fazer algumas experiências, para que o estado tente e os outros estados depois venham atrás e experimentem fazer também. Essa legislação unitária, ao meu ver, ela não é interessante, até porque, enquanto falta competência para os deputados estaduais, falta competência no sentido de possibilidade de apresentação de projetos, falta esse poder para os deputados estaduais, enquanto isso, lá no Congresso Federal, a pauta está abarrotada de projetos. Os deputados federais têm um monte de coisa para eles lá. Tem uma série de projetos importantes que estão arquivados, porque é muito concentrado o poder na União. e nós, eu defendo isso, que seja revista essa distribuição de competências, principalmente para que os estados, para que os entes federados possam ter mais possibilidade de legislar, mais possibilidade de poder apresentar projetos, proposições. Doutor, faltou assunto para a gente conversar aqui, felizmente nós estamos chegando ao final, agradeço a sua disponibilidade, com certeza a entrevista foi bem elucidativa, e com certeza vamos conversar mais vezes aqui. Eu, mais uma vez, agradeço, agradeço à TV Transamérica, agradeço a você, agradeço a quem também esteve nos assistindo, coloco a diretoria legislativa à disposição, a Assembleia Legislativa tem o interesse de participar cada vez mais, que vocês participem da vida da Assembleia Legislativa, está aberta as portas, estão escancaradas as portas, como bem diz o presidente Traiano, da Assembleia Legislativa, esperamos a participação de todos vocês, mais uma vez, eu ressalto para acompanhar o site da Assembleia, principalmente o site da Escola do Legislativo, para que possam participar dos nossos eventos, e deixo aqui um grande abraço para você. Legal, obrigado, um abraço, um abraço a você, lembrando que este programa, sexta-feira, às 18 horas, terá seu reprise. Grande semana e até segunda que vem, às 19h30. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Estamos nos aproximando da festa de Corpus Christi. Significa celebrar a presença de Jesus sacramentado no meio de nós. Estou aqui para convidá-lo, dia 15 de junho, participar da Santa Missa, às 15h, em frente à Catedral. Em seguida, partiremos em procissão com o Santíssimo Sacramento, até o Centro Cívico. Venha participar. Obrigado. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti É hora de restauração, é hora de vitória, é hora de você mudar de vida, é hora de buscar a Deus. Programa Hora dos Milagres, um programa da Santa Igreja das Nações Unidas, Ministério Bispo Moisés Amado. Anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas. Programa Hora dos Milagres. Olá meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos católicos, irmãos espíritas, evangélicos, de todos os credos religiosos que todo dia, por esta emissora, acompanham o programa do Bispo Moisés Amado. Eu quero ler a palavra de Deus, porque depois nós vamos entrar no quadro História da Minha Vida e também fazer a prece dos enfermos, a reza, a oração, pedindo ao bom Jesus da cura o milagre, a saúde para aqueles que se encontram nos hospitais, em cima de uma maca, aguardando um transplante, aguardando uma cirurgia. Tem muitas pessoas que estão sofrendo, tem muitas pessoas que estão morrendo, tem muitas pessoas que não têm alegria nesta vida. Então nós vamos orar por essas pessoas, inclusive aquelas que estão em casa. E orar pelas pessoas que todos os domingos, às nove e meia da manhã, estão ali firme e forte, nas grandes campanhas milagrosas, nas campanhas de curas espirituais, fazendo seus tratamentos espirituais, na rua Prefeito João Moreira Garcês, número 101. Domingo, às nove e meia da manhã, uma explosão de curas e milagres, meus filhos. O povo chega de longe, dos interiores, do sítio, da região metropolitana, de outro estado, de outra cidade, para poder consultar, para poder participar das grandes campanhas de curas e milagres. Se você deseja falar com o bispo, marcar um atendimento, uma consulta, você pode ligar no 33222184. E você que mora em outro estado do Brasil, diz que o código 041, e o número que é o 33222184. Vamos ler a palavra de Deus, que é muito importante também, que diz aqui lá embaixo.